Minecraft Hardcore é um modo de jogo onde você só tem uma chance. Isso porque se você morrer, o seu mundo acaba e você não pode mais jogar nele. E em todos esses anos que eu tenho jogado Minecraft, tanto no modo criativo quanto no modo sobrevivência, eu nunca joguei o modo Hardcore. Então pra mudar isso, eu decidi criar uma série Hardcore. Como todo mundo, eu comecei o meu mundo sem nada. Então o primeiro passo foi pegar madeira. E aí eu saí explorando o mundo e encontrei essa caverna que tinha uma mina abandonada. E nela eu consegui ferro pra fazer os meus primeiros equipamentos. Depois de explorar mais um pouco a caverna, eu achei os meus primeiros diamantes. Mas infelizmente era só um diamante. Então eu continuei explorando porque eu precisava de 5 diamantes pra conseguir o meu capacetinho de diamante. E depois de muita luta, eu finalmente consegui ele. Daí eu fui procurar um lugar pra fazer a minha casa. E olhando em volta, eu encontrei uma vila em cima da montanha. Daí eu decidi de novo nas cavernas pra coletar os materiais pra casa. E nessa exploração, eu achei uma cidade do Warden. E se você quiser saber o fim dessa história, clica no link nos comentários.